Uma encomenda do estado do Rio Grande do Sul, não é outra pessoa, como vocês me chamam, a moça que faz maquetes e mapas. Eu só mudei radicalmente a cor do meu cabelo, mas ainda sou eu. Primeiro eu fiz a marcação do mapa, pintei com as cores diferentes, coloquei um pedacinho de mar ali pra poder fazer a parte mais legal. E aí as partes que são mais altas, que tem pequenas montanhas, coloquei ali o papel alumínio pra cobrir de textura depois. Aí eu fiz aquela misturinha que eu sempre faço usando areia de aquário, que são várias pedrinhas trituradas, pra cobrir e a parte que for o estado, ela vai ficar em relevo, vai ficar pra fora da tela, enquanto o resto vai ficar lisinho. E meus amores, eu já vou dar um spoiler do que vem por aí. Eu fiz um mini Rio Grande do Sul e daí ele vai fazer parte de um projeto que eu tô fazendo. Todos os estados do Brasil, eu vou fazer eles soltos assim, o relevo de cada um como é. E depois no final eles vão se encaixar todos. Terminei de fazer agora, acabou de ficar pronto.